E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de mods do BNG Drive. Galera, tô com as modelos Huracan da Lamborghini agora pra fazer os testes, beleza? Manos, de cara, já alinhei os três carros aqui, né? O último que eu fiz, eu não tinha botado um do lado do outro porque era só três. Esse aqui, felizmente, ainda bem, nós temos 25 modelos da Huracan, galera. É modelo pra caramba, tá muito bom esse mod só por esse fato. Fora que o cara caprichou em cada detalhe dessas naves aqui, né? Se liga só, olha a traseira dessa Huracan aqui. Quatro escapamento, aerofolizão, olha a frente disso, é um veneno. Um veneno o carro, né? Tá muito bonito, tá muito perfeito, tá? Logo de cara, já vamos abrir, já vou mostrar pra vocês a quantidade de variáveis que tem da Huracan. Aí, temos 25 e olha só esses modelos aqui, são as coisas mais lindas. Olha esse azul aqui, olha isso aqui, galera. Não, o cara caprichou demais, demais. Olha só que coisa mais bela essa plotagem aqui. Nossa, olha essa daqui, parece fibra de carbono puro. Galera, tem muito carro aqui pro cara testar, muito carro pro cara se divertir. Tem até o modelo off-road, ó, tá? Parabéns pro cara que fez esse mod aqui, merece. Agora, vamos dar uma olhadinha melhor nos carros, no carro em si, né, que a gente vai usar agora. Fechou. Primeiro modelo, então, o nosso modelo ouro aí, né, cor dourada, meio amarelado. Vamos dar uma olhadinha por dentro. O carro tá bem feito, tá bonitão, né? Ligo os farol aqui, ele não mexe nada. Vamos dar uma olhada por fora aqui no nosso farol se ele muda. Ó, ele tem diferença de luz alta pra luz baixa. Muito perfeito. Perfeito mesmo. Vamos ligar o monstrão? Ligo o monstrão, o painel acende igual a Huracan faz. Igual. Modo de pilotagem, ele muda lá no painel também. Olha lá que coisa mais linda. Pois é, ele mexe em tudo praticamente, ó. Estrada, esporte, é... Course, que é... Cara, é tudo desligado, é o mito do mito aqui, tá ligado? Modelo drift, muito top. E o offzão. Offzão é offzão, né? Não tem nada ligado, nada ligado mesmo. Mas nós vamos no modelo course, que é o modelo pista, tá? Vamos dar uma aceleradinha de dentro pra dar uma escutadinha no barulho, ó. Olha lá, piscando lá, hein? Cara, sensacional. Sensacional mesmo. Vamos dar uma olhada por fora. Olha aí, hein? Saindo fogo nos escapes, galera. Topzera demais, aí. Manos, é isso aí. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam. Se inscrevam no canal aí, não deixam pra depois. Pra nossa comunidade crescer cada vez mais. Mais e mais e mais, né? Galera, deixa aquele dedãozão no like. Isso ajuda muito nos engajamentos. Preciso muito dessa força, desse apoio de vocês, tá? Então já deixa aquele dedão no like. Deixa um comentário aí o que vocês estão achando. O que vocês estão achando desse mod bacana demais. Fechou? Galera, assiste as notificações. Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal. Vídeos sempre tops. BNG Drive. Mais Summer Car. Vou trazer outros jogos aí pro canal também com o tempo, né? À medida que ele for crescendo. Fechou? E, manos, quem puder, compartilha o vídeo aí com o pessoal que gosta aí também desse tipo de vídeo. Tá? Vamos dar um rolezão. Já vou sair chutado aqui, ó. Vamos ver a velocidade que esse caramba já vai dar. Nossa senhora, é muito grudado no chão. Isso é que eu digo, hein? Olha aí, hein? 250 já. 260. Vai dar nos 270. Vai botar a sétima. Cara! Bom carro, hein? E o teste de freio? Vamos pro teste de freio. Deu uma escorregadinha, mas, ó. Oi! É, o carro anda bem, galera. O carro, além de andar bem, ele tem os pneuzinhos bem grudadinhos no chão, hein? Vamos dar uma olhadinha por dentro aqui, como é que vai se portar. Ó, o volante não tá bem centralizado, tá? A gente precisa ficar um pouquinho mais pro lado, mas tudo bem. Pelo menos o painel tá funcionando todo. Ah, isso é muito bom. O painel funcione todo. Aí, 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 se eu acerto. Aí, arranquei a porta. Aí! Tá bom, tá bom. Freia. Uh, tem um tostãozinho ali. Acho que eu não entortei o carro. Acho, né? Vamos dar uma olhada. Deixa eu ver. Não, eu não entortei o carro. Foi só um tostão. É, só perdi o negócio ali. Não dá nada, não, né? Vamos dar uma testada nesse carro em curva. Vamos ver como é que ele vai lidar. Mas eu acho que ele vai fazer bem as curvas, ó. É, eu disse que eu acho, né? Não que eu tenha certeza. Vamos de novo. Vamos lá. Ele podia levantar o aerofólio, né? O aerofólio ele não levantou. Mas será que é porque eu tô num modelo específico? Deixa eu ver. Não, ele não mexe o aerofólio. O aerofólio tá travado. Deveria mexer o aerofólio. Mas ok. Furou o pneu, é? Ah, não. Quebrou o pneu mesmo. Quebrou, quebrou. Eu vou resetar lá pra onde eu tava. E vamos dar outro pisão nela aqui. Assim, de curva ela deixa um pouquinho a desejar, tá? Mas o barulho que esse carro faz. E a perfeição que essa carroceria tá feita. Nossa. Tá assim, ó. Excepcional. Tá muito bonito. Tá bonito mesmo. Tá? Vamos tentar chegar um pouquinho com mais velocidade na curva ali. Tentar entrar na curva. Proposital mesmo, tá? Pra ver como é que ela vai se comportar. Porque não é todo carro de alta que se comporta bem durante as curvas, ó. Ó. Ela tem problema, tá? Ela não se comporta muito bem nas curvas. Ela sai um pouco, como vocês podem ver. Ih, hu. Agora já era o carro. Ó. Ó. Fiquei com o carro sobre as árvores, ó. Tá. Estourou o airbag. Não brinca que o cara botou o airbag. Galera, o cara botou os airbags no carro. Os lateral, os frontal. Nossa. O cara mandou muito bem. O cara mandou muito bem, galera. Muito bem mesmo. Parabéns. Ok. Vamos testar os modelos, os outros modelos lá, né? Vamos lá. Estamos aí, então, com esse outro modelo aqui. Que olha as entradas de air dessa coisa. Vamos dar uma olhada por dentro. Toda em vermelho por dentro. Provavelmente quando liga, ela é igual a outra. Uita. Eu já saí no D ali. Deixa eu mudar o core esse aqui. Fechou. Cara. Muito bonito. Essa aqui tá mais centralizada, na real. Essa aqui tá bem mais centralizada. Tá. Vamos fazer um testezinho aqui. Deixa eu adireitar a câmera. Beleza. E. Vamos lá. É pra ser um modelo mais bravo. Um modelo mais forte. Tá. Até porque ela tem um aerofalizão. Ela tá mais customizada. Mas pelo que eu percebi, ela tá andando a mesma coisa que a outra. Não tá diferente de velocidade, não. Agora. Como é que será que ela se comporta em curva, né? Vamos dar uma olhada. Ó. É. Tá a mesma coisa que a outra. Ela tá. Tá nos 200 ali ainda. Não chegou nos 300. Mas pelo visto ela é mais grudadinha no chão, hein? Ela tem um grudinho mais no chão do que a outra. Vamos ver, ó. Vamos ver. Tô entrando mais rápido. Aí. Perdi o carro pro outro lado, aí. Ixi, Maria. Perdi o carro, foi pro outro lado. Em vez de ter perdido pro lado de dentro da curva, não. Mas tudo bem. Eu reseto ele aqui agora pra gente testar direito. Vamos lá. Bora. Vamos. Opa. Escorrega, hein? É. Ih, rapaz. Amassei bonito. Ó. Airbag também. Vamos de novo. Esse carro precisa ser mais testado, né? Opa, opa. A gente controla aí, filha. Bora. Bora lá. Eu acho que ainda falta turbo nessas Lamborghini, tá? Mentira, falta nada. Olha só pra isso. É incrível o motor desses carros. Nossa. E ela é boa. Ela meio que se perde um pouco quando bota o pé no freio. Enquanto acelera muito em curva, ela meio que dá uma perdida, né? Mas é normal também, né? Não tem muito o que fazer. O carro com alta potência vai se perder. Vou desligar tudo agora. Tudo desligado. Vamos lá. Agora vem a força total, ó. E nossa, e ela se perde, hein? Ela se perde. Eita. É. Ela se perde bacana. E já explodiu os Airbag. Ok. Muito bom, galera. Agora eu tenho uma surpresa pra vocês. A próxima Lamborghini tem um diferencial. Vocês nem imaginam. Olha o diferencial dessa Lamborghini. Tá no motor. Escutem. Não é aquele turbo ali, não. Só escutem. Já devem perceber que o barulho é completamente diferente, né? Pois é. É um motor biturbo diesel. Pois é. Diesel, galera. O motor é diesel. Eu não sei a que velocidade isso aqui chega, tá? Tudo bem que tá feio o negócio dos Sky, porque a fumaça tá saindo pra cima. Tá saindo num troço preto ali. Mas ok. Vamos fazer o teste. Eu peguei por curiosidade mesmo. Ó, ela só tem modo S. Ou seja, ela só tem o Sport. E vamos pisar pra ver como é que... Olha o barulho do turbo diesel dela. 3 kg de pressão, galera. Ela só vai até a sétima e chega até 160 km por hora. Olha que viagem. É... O cara que viajou no negócio total. Cara, eu nem sei se tem como esticar a marcha nisso aqui. Vamos ver se eu consigo esticar a marcha? Se eu conseguir esticar a marcha vai ser da hora. Vamos dar uma olhada. Galera, eu não consegui esticar a marcha do bicho, mas eu acho que eu consegui dobrar a pressão do turbo. Vamos ver. 5 kg de pressão. Olha o absurdo. Bom, o motor já foi, né? Já cortou o motor, já vai explodir o motor. Isso é certo. Mas caraca, 5 kg de pressão, velho. Motor turbo diesel. Isso aqui foi inacreditável. É. Vamos pegar uma outra Lamborghini pra ver. Tá, peguei o modelo full blue dela. Não sei o que isso quer dizer. Peguei só pra experimentar mesmo, pra ver se vai fazer igual as outras. Vamos lá. Barulho é igual. Velocidade pra mim tá sendo a mesma. Não tá mudando em nada. É, não mudou em nada a velocidade. Não sei se vai se comportar diferente das outras na hora da frenagem. Vamos testar aqui já. É, ela se comporta igual as outras na hora da frenagem. Ai, não deu pra salvar. Achei que seria diferente. Mas não foi. Bom, beleza, galera. Testamos. Ah, rapaz. Para aí, tia. Testamos o modelo da Lamborghini. Né? A Huracan. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Deixem o like e acionem as suas notificações. Valeu e até o próximo.